Olha aí rapaziada Tá andando pra cacete mais que a minha hein Salve, salve rapaziada Estamos dando rolê aqui Depois do expediente Bora dar um rolêzinho Vem com nós Vamos lá E aconselhou alguma coisa Deu ruim Deu ruim, vamos ver o que aconteceu Depois do buraco ali aconteceu alguma coisa Aparentemente tudo certo Bom rapaziada Vocês viram, eu tava no pau da porra Pode ser que zoou a palheta Ou secou a cuba né Vamos continuar andando pra ver Possivelmente depois do buraco ali ficou fraca Ae pessoal Mas não tá normal ainda não Vamos ver isso aí logo menos Falou galera aí Tamo junto hein Vamos, tá chovendo Bom rapaziada Chegamos aqui na oficina Olha que merda Verificamos o ponto Verificamos a carburação Bom, vocês viram né Olha que merda A gente tirou a vela Tava dando uma faísca bonitinha Essa desgraça aí Jeff, dá as honras Calma que eu vou quebrar Pera aí, deixa eu filmar de perto Desmontamos magneto Desmontamos carburador Desmontamos palheta Desmontamos tudo mano Porque a gente é chato A gente gosta de confiar Que esse bagulho tá certo não É, aí resumindo Eu falei Já que nós mexemos em tudo Vamos trocar a vela Caralho, tava tudo certo mano Foi só trocar a vela Colocando uma velinha nova E tirando a velinha velha Tirando a velinha velinha Olha que merda Tentar focar aqui pra vocês verem Foca filho da doença do rato Pega a marreta lá Caralho Ó mano É assim que Cuida de vela Tá vendo Pronto Nunca mais dá problema Vamos descobrir o que aconteceu Olha aí ó Super aquecimento Tá vendo Olha o eletrodo da vela Ficou vermelho mano Foca caralho Sei lá Filha da puta Vocês tão vendo a coloração Do eletrodo aí né Já era essa velha Foda-se 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 Legendas por TIAGO ANDERSON